Bom pessoal, continuando o videozinho aí pra mostrar pra aqueles que dizem que Motorola, Moto G5S não entra água, né? Ó, soltei os parafusos aqui que estavam faltando, os da borda, tá? Eu não pude terminar ontem esse vídeo porque eu acabei tendo uns serviços aí que eu tive que sair pra rua. Então, tô terminando o vídeo hoje. Olha só galera, o celular à prova d'água, estão vendo aqui? Aqui ó, vocês estão vendo? Vou aproximar aqui pra vocês verem, vou dar uma limpada na lente, ó, vejam, 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 estão vendo aqui ó, oxidação galera, ó, zinabre ali ó, tô tirando com a espátula, tá vendo? Ó, o tal celular à prova d'água, Moto G5S, não é à prova d'água nem nunca foi, mas tem gente que fica bravinha com o cara, diz que largou ele numa banheira, que ele nunca entrou água, olha aqui ó, tá? E o display também tá todo oxidado o circuito, então é provável que esse display não venha a funcionar, tá pessoal? Então eu queria mostrar pra vocês hoje, pra quebrar esse tabu aí, das pessoas que dizem que... Ei, meu Moto G5 não entra água, é mentira, então tá, se não entra água, o display tá intacto, não quebrou, tá? Como é que tá oxidado aqui ó, ó, oxidado ali, por favor né, tem gente que fica brava comigo, vem me xingar no meu canal, dizer que eu não sei nada, tá? Mas não prestem atenção nesse mero detalhe, que o cara quando fala que, se o celular tiver com a tela quente, Se você derrubar ele na água, bem provável que ele vá transpirar, e essa transpiração não deixa de ser umidade, tá? As pessoas ficam bravas quando o doutor reclama, entram em neurose, tá? Não conseguem ouvir a verdade, olha, se você não consegue ouvir a verdade, o que eu digo pra você, é só uma coisa, saia do meu... Então pessoal, pra aqueles que acreditam que não entra água dentro do Moto G5S, eu gostaria de perguntar então, o que seria aquilo ali? Não era água então? É, deve ser outra coisa, né pessoal? Vamos continuar desmanchando aqui o Moto G5S, tá? Acho que um inscrito no canal, deixou pra mim aqui, o aparelho, dizendo que deixou cair na água, mas tirou logo em seguida, tá? Então, as pessoas tem que se ligar nesses detalhes, pessoal, tá? Tem que se ligar realmente nesses detalhes aí, que todo mundo fica achando É, celular não entra água É, meu celular não entra água Tá, e por que que entrou água aqui? Foi um caso à parte? Bom, vocês acreditam no que vocês quiserem, né? Acreditem no que vocês quiserem O doutor reclama, só está aqui pra mostrar a verdade Vocês pensem o que vocês quiserem Eu sei que esse equipamento aqui eu sou obrigado a desmanchar todinho E dar um banho de ultrassom na placa E torcer pra que fique tudo ok Tá? Depois testar aquele circuito que oxigou ali Pra ver o que que vai acontecer Agora vou fazer mais uma Colocar uma Só um minutinho aí Então vamos lá, pessoal A placa Tá toda oxidada Tá o câmera dupla Olha ali, pessoal Vocês conseguem ver a oxidação aqui? Pois é Tá crítico o negócio Vou ter que dar uma ampliada no microscópio Pra ver depois se não tá faltando um resistor ali Me parece que tá faltando um resistor, tá? Pessoal, a placa é de excelente concepção, tá? Boa pra fazer manutenção Não é muito fina Motorola continua com esse segmento de placas Muito boas pra Rebalho, tá? Pra fazer manutenção Agora o restante, né? A concepção realmente Deixa a desejar Na câmera Na câmera não dá pra ver, tá, pessoal? Mas Existem vestígios de que entrou água aqui Tá? O display tá todo oxidado Pela A parte ali do Do circuito E eu vou ser obrigado a Abrir todas as proteções aqui Pra dar o banho de ultrassom na placa E Ah, pegou a água aqui, ó Ó, ainda tem umidade aqui, ó Nos bancos de memória Vocês conseguem ver, aí? Ainda tem umidade aqui Ó, acabei de tirar a umidade com a mão aqui, ó Vocês tão vendo, pessoal? É isso que eu tô dizendo Aí os caras vêm e dizem Ei, Motorola é prova d'égua Você não sabe nada Então tá O doutor reclama não sabe nada Tá aqui agora O doutor reclama mostrando a verdade pra vocês, ó Moto G5S que molhou Já peguei outros que molharam, tá? Olha ali, ó Entrou água ali também Resumindo O celular tomou um banho O celular tomou um banho Esse aqui só sai com calor Que legal Então tá, pessoal A parte de desmontagem já tá feita Vou soltar Vou meter calor ali Soltar o resto das tampas E torcer pra que Um banho de ultrassom resolva Tá? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Aqui é o doutor reclama Muito obrigado Tchau Tchau Tchau.